E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o jogo Real Racing 3, a mais um episódio. Lembrando aí pra vocês que nos comentários, como é de costume, vou estar sempre deixando aí o link da playlist do Real Racing 3, beleza? Gente, então vamos lá. Nós temos aqui 83 RS, o que é bem pouco, infelizmente. A gente vai ter que começar a tentar juntar umas granas por aí. Mas a gente vai vir aqui, ó, na corrida Perito, certo? Em troféu aberto. Infelizmente, a gente está bem pertinho de zerar essa parte, né? A gente está em 87%. Porém, pra gente dar continuidade nas próximas corridas, tipo essa daqui, ó, a gente precisa melhorar o nosso carro BMW M3, né? Inclusive, ele não é exclusivo. Olha os outros carros aqui, ó, que a gente comprou esses dois últimos carros, é que são exclusivos. Eu achava que esse aqui era, mas infelizmente não é. Mas tudo bem. A gente vem aqui, vamos realizar melhorias nele. Eu nem sei se vai dar, ó, dá pra gente melhorar isso aqui, beleza? E o nosso dinheiro já vai pra Pedro, o que dá mais? Com 30 mil, o que é que a gente consegue fazer com 30 mil? Nada, nada. Eu acho que não dá pra fazer nada. Aqui, dá pra melhorar mais isso aqui. A gente vai melhorando o que a gente for pudendo pra poder dar continuidade. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade a essas séries aqui, o Marx também, que é bem importante. Mas hoje, a gente vai continuar aqui no exclusivo, beleza? A nossa etapa do Nissan Skyline, que a gente quer tanto zerar o exclusivo dela. Pra gente... Tá, agora, depois que a gente completou 75% no vídeo passado, a gente tem que completar 100%, obviamente, pra gente quiser ganhar agora tudo. Eu não sei se eu vou conseguir nesse vídeo, mas a meta vai ser essa. Vamos aqui correr uma pista de teste de eliminação pra gente dar aquela entrada, beleza? Galera, só pra lembrar pra vocês, tô postando vídeos novos todo santo dia aqui no meu canal de jogos mobile. Não apenas do Real Racing 3, beleza? Às 12 horas, eu tô postando vídeos novos do Real Racing 3, pra quem está acompanhando aí os episódios e etc. Às 6 horas da noite, tô postando vídeos novos de outros jogos, né? E de outras séries também, caso você queira acompanhar. Nossa, já saí batendo aqui. É, essa última parte não me saí tão bem. Então, fiquem ligados, tô postando dois vídeos por dia. Tem muita gente falando, ah, William, traz mais vídeos por dia. Dois vídeos é pouco. Mas, gente, é... Não dá pra eu trazer tantos vídeos. Eu tava até pensando em trazer, mas eu não sei se vocês iriam realmente assistir todos os vídeos. Então, eu acho que dois vídeos por dia já é uma quantidade legal, uma quantidade boa. Tô me esforçando muito pra trazer todos os dias dois vídeos por dia. Tudo que eu peço aí pra vocês é o apoio de vocês, obviamente. Então, desde já, é você que tá vendo esse vídeo agora, nesse exato momento, está escutando a minha voz. Pelo amor de Deus, véi. Se vocês gostam do meu canal, dá um like aí nesse vídeo. Não apenas nesse vídeo, pra falar real. Mas em qualquer vídeo que você for assistir no meu canal, sempre dê like, né? E é isso. Bom, é... Como eu falei pra vocês, eu tô trazendo também a nova série do Asphalt 9 Legends, num momento. Tá bem legal trazer ela e etc, né? Mas... Cadê? Mas, enfim, né? O Asphalt 9 Legends, ele é um jogo muito bem. Muito bom. Eu tava pensando também em trazer... É porque eu gosto de trazer de tudo um pouquinho, tá, gente? Tô trazendo aí de tudo um pouquinho pra ir testando com vocês, né? Eu tava querendo trazer do nada, cara, o Genshin Impact. O que é que vocês acham do Genshin Impact? Vocês já ouviram falar do Genshin Impact? Porque ele é um jogo RPG. Na verdade, eu não sei. É um RPG. E uma das coisas que eu mais escuto é que ele não é nada pain to win, certo? E que a única coisa que as pessoas gastam dinheiro nele é através de... Como se fosse skin, saca? Coisas que não interferem no jogo. O que me deixou muito animado. Que é tipo League of Legends, né? Pra quem não sabe, League of Legends é um jogo de computador muito famoso pelo mundo inteiro. E no League of Legends, você gasta dinheiro apenas com coisas cosméticas. Não vai interferir nada na gameplay, porque... Ih, velho. Não tem que já fazer melhoria nesse carro. Esqueci de fazer no último vídeo aí, enfim. Então, o Genshin Impact, ele segue da mesma vibe. Que tudo é free, né? Todas as coisas que você consegue na raça e etc. E você pode gastar dinheiro apenas com coisas cosméticas. E etc, etc. O que me deixou muito, muito feliz, né? Lembrando que ele também é um jogo que tem pra PC e pra celular. E aí eu tava pensando em trazer aqui. Ou talvez lá no meu outro canal. Aí eu não sei, porque ainda tô em dúvida. Vamos correr aqui essa corrida de taça. Tá, essa corrida de taça Daytona, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar fazer ela aqui em offline, tá? Porque no último vídeo eu já gravei eu correndo no Daytona. Eu sei que essa pista é uma pista chatinha de conseguir vencer. Sendo que no último vídeo eu já gravei essa pista Daytona, tá? Nesse daqui eu só vou tentar correr em offline, que já era pra eu ter corrido. E tentar vencer, beleza? Galera, voltei. E, manos, estamos aqui na última volta do Daytona. 3 de 3. Estou em primeiro lugar. Finalmente. É, lembrando que na série exclusiva existe duas corridas de Daytona, né? Dessa pista aqui. E que, velho, vou contar pra vocês, foi bem, bem complicado eu conseguir essa primeira posição. Eu já tinha conseguido algumas vezes aqui repetindo a segunda posição. Mas é claro que a nossa meta é primeiro. E, cara, pela primeira vez, finalmente consegui aqui a primeira posição. Por isso que eu tô gravando pra provar pra vocês. E, velho, essas corridas do Daytona aqui do exclusivo, vou até fazer revisão aqui agora. Vou mostrar pra vocês, né? Essas corridas do Daytona é complicado, né? Então, se você for jogar, já fiquem espertos nisso daí. Qual é a malícia que eu utilizei? Na verdade, não existe uma malícia. Existem só tentativas. A primeira coisa é a largada. Vocês têm que fazer uma perfeita largada de cara. Não adianta você, no início, se embananar todo, porque você não vai conseguir mais acompanhar os outros lá pela frente, nessa corrida do Daytona. Então, na primeira largada do Daytona, né? Na primeira volta, eu consegui já ficar entre os quatro primeiros, né? Só pra vocês terem noção, mais ou menos, onde vocês têm que estar nessas corridas do Daytona. Mano, bem complicado, bem difícil, mas, finalmente, consegui essa corrida Daytona Internacional Speedway. Odiei, odiei demais. A pista em si não é ruim, cara, mas, como eu disse pra vocês em alguns vídeos anteriores, parece que os botes, em certas pistas ou em certos cantinhos, parece que o jogo vai lá e empurra a dificuldade no máximo. Se vira pra passar, saca? Mas, graças a Deus, conseguimos. Nós temos outra corrida aqui do Daytona, que eu, inclusive, terminei em quinto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nela. Aqui, ó. Essa daqui. Deixa eu ver se a gente tem mais outra. Bom, graças a Deus, não. A única corrida do Daytona que nós temos que fazer também é essa daqui, beleza? Eu botei aqui o carro pra fazer melhorias, beleza? Então, vou esperar o carro realizar melhorias aí. Provavelmente, eu vou atrasar esse vídeo pra postar. Eu não sei como é que vai ser, porque... Véi, já tá mais de uma hora de gravação, porque eu fiquei tentando e retentando e fazendo revisão aqui no carro. Mas, enfim, já já volto com vocês. Galera, voltei aqui com vocês e... Vamos lá. Tenho muita coisa pra falar, porque, realmente, cara, já passou mais de três horas de vídeo, de coisas que vocês não fazem noção. O meu carro aqui, como vocês podem ver, estou fazendo revisão novamente. E, cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Apesar de eu amar muito o jogo Real Racing 3, apesar de eu gostar bastante, ele, óbvio, como qualquer outro jogo, tem os seus pontos negativos, né? Um dos maiores pontos negativos do Real Racing 3, eu diria que o maior, é que em certas corridas, em certos trechos de coisas, é impossível você ganhar no Real Racing 3. Como assim possível? Vamos lá. Nas primeiras missões, deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Nas primeiras missões que a gente fez do Amador, quando a gente começou a chegar, principalmente nessas últimas, série de aniquilação e perseguição, produção global, as últimas corridas foi muito hardcore. Mas aí, o que é que o William Lima indica pra vocês? Pra o jogo ficar um pouco mais fácil, é um pouco, tá? Ele não vai diminuir muito, não. É vocês desativarem o Wi-Fi, vocês jogarem offline pra tentar fazer essas missões. Se você tentar fazer, por exemplo, aqui no exclusivo, tem as missões do Daytona, que eu falei pra vocês. Se vocês forem tentar fazer com o Wi-Fi ligado, com a internet, esquece, é impossível. Quando eu digo impossível, é impossível. Agora, quando você vai jogar, depois desativado a internet, sem internet, o jogo fica um pouquinho, um pouco mais a dificuldade, mas ainda assim, é difícil pra Dedéu. Muito difícil. Essa corrida do Daytona, essa daqui, da fase nível 9, do exclusivo, foi bem complicada, muito complicada de ser feita, muito, mas muito mesmo. Repeti várias e várias vezes, fiz revisão do carro várias e várias vezes. A minha sorte é que o carro daqui, esse carro do Nissan Skyline, ele só demora 8 minutinhos, apesar que você depois pode ver anúncio, enfim, tem outros rolê. Essa missão aqui do Daytona, é, 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 é muito, muito difícil. Tá insuportável, eu diria até de fazer ela, né? Vou deixar pra outro vídeo, porque eu realmente, não tenho mais paciência. Vamos jogar um pouco de Audi, vai. Vamos jogar um pouco de corrida aqui do Audi, pra gente ir, e, 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 um pouco relaxando, né? Um pouco desestressando. Eu não sei, quer dizer, até eu sei o porquê que os caras fazem isso, né? Eu entendo que, deixar um jogo um pouco mais difícil, é normal, em qualquer jogo de mobile, né? Já porque você aumenta um pouco a dificuldade daqui, acolá, pra poder, assim, é, fazer com que os jogadores, comprem os seus produtos, e etc. Mas deixar, é, algumas corridas nesse nível, nossa, é broxante demais, é, muito broxante, muito ridículo, né? Tem corridas que, como eu falei, é difícil, dá pra você conseguir, véi, dá se você tiver, muita, mas quando eu digo muita, muita, dá paciência. Tem um jogo de celular que se chama, ou de computador, que se chama Dark Souls, né? E Dark Souls, ele é um jogo que, mano do céu, ele é um jogo que você, a, a, o jogo já, já começa a ser difícil. Porém, ao decorrer que você vai jogando, Dark Souls, que é um jogo de, de luta, não é de luta não, eu não sei definir ainda o gênero dele, mas ele é um jogo que, com espada, escudo e etc, né? Um RPG. Então, ele é um jogo muito difícil, principalmente quando você vai enfrentar os boss, né? É tudo complicado, tudo difícil, sendo que aí, você vai pegando as manhas do jogo, vai repetindo, alguns processos, algumas coisas, e aí, é só você repetir esses processos, que vocês ganham. Né? No jogo, é tudo aprendizado. Corrida, infelizmente, não é assim, né? E, o Daytona, você tem que, ter muita sorte, tem que ter uma, largada, muito boa, muito monstra de boa, tem que ultrapassar todo mundo, sem bater em nada, bem rápido, pra assim, você ter, talvez, uma chance, uma oportunidade, nossa, bati aqui, um, um momento, de você conseguir, é, ganhar, em primeiro lugar. isso eu tô falando, galera, pra quem quer, tipo, completar o evento em 100%, tá? Que é o meu caso. Mas se você não quiser completar o evento em 100%, você consegue, obviamente, terminar em segundo lugar, de boa, e consegue dar prosseguimento ao jogo. O que eu tô reclamando é, eu, é, eu tô, a minha, um dos meus motivos de eu querer fazer 100%, acabou, acabou, um dos meus motivos de querer fazer 100%, além de ter a conquista, que eu acho muito da hora, é aquele lance de você ganhar de ouro, né? Ouro, que quando você completa 100%, você ganha ouro e etc. Mas, véi, é broxante demais, broxante demais, porque tem essas corridas, em cada sériezinha, em cada coisa, que vai, vai pitocando você, né? Você vai ter umas corridas que é insuportáveis, de difícil, né? Mas é aquela coisa, a gente tenta, tenta, faz de tudo, mano. Vamos correr outra corrida aqui, uma taça agora do exclusivo, né? Então é isso, véi, dá pra você jogar o Real Racing 3 e ganhar todas as corridas, assim, pra pelo menos ter uma conquistinha lá, e conseguir taças e etc, que o jogo exige, dá. Mas se você quiser fazer o 100%, que é, eu diria que é a coisa mais recomendável, porque você fazendo 100% você ganha ouro, e querendo ou não, pra você progredir, é, comprar alguns carros e etc, você precisa de ouro, saca? Então, é complicado, mas, mas enfim, né gente? Vamos jogando. Eu realmente fiquei muito estressado, cara, muito estressado. Um vídeo que eu achava que iria durar, sei lá, 40 minutos, é porque eu edito os vídeos, né gente? Eu faço cortes no vídeo, mini cortes, e aí deixa o vídeo mais dinâmico, deixa o vídeo mais curto e etc, né? É, então, coisas que, que, que eu achei que iria fazer em 30 minutos, 40 minutos, cara, eu demorei mais de 3 horas, realizando esta gravação que vocês estão vendo aqui, isso é algo muito frustrante como criador de conteúdo, principalmente o criador de conteúdo do Real Racing 3, porque, mano, não tinha necessidade de os caras colocarem umas corridas nesse nível de absurdo, sabe? Tem umas pistas que é absurdo. É uma ou outra, tá gente? Também não vou ficar falando mal, dizendo que é todo jogo, não. Você consegue jogar, vai ter corrida dificinhas, mas de boa, você vai repetir várias vezes, mas você passa. Mas é uma ou outra corrida, que, que acontece isso, né? Que se você quiser fazer 100% em uma categoria, em uma série, vai ser hardcore, velho. E no momento, essa corrida Daytona, pra mim, tá impossível, né? Mas eu sou um cara que não desiste, graças a Deus, eu, dentro do meu ser, dentro da minha personalidade, né? Sou um cara que não desiste das coisas, tão fácil, não desisto mesmo, não desisto mesmo. E, isso, eu levo pra minha vida, como qualquer outra coisa, eu levo pra minha vida, como um cara que quer crescer, por exemplo, no YouTube, né? Eu sei que meu canal é um canal pequeno, ninguém bota fé, e etc, mas eu vou lutar, e até conseguir, né? É, como a minha vida profissional, pessoal, em várias coisas, que a gente tem que persistir, persistir, mesmo quando tudo parece, meio, impossível. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, sabe? Quantas e quantas coisas, ao redor do mundo, de pessoas, que, superaram, obstáculos imensos, que ninguém nunca imaginou, que superariam, né? Pessoas que, não tem nada, vem do nada, e consegue coisas grandiosas, né? Com certeza, foram pessoas, que tiveram muita fé, pelo menos, creio eu, muita determinação, e foco, para conseguir, esse tipo de coisas, né? Felizmente, é isso, que eu tenho para falar mal, do Real Racing 3, não costumo falar mal, eu amo o jogo, né? Como eu falei, dá para você conseguir, muitas coisas, de boa com o jogo, nossa, a corrida aqui é, ó, tanto é que, as primeiras corridas, são fácilzinhas, cara, olha como estou, meu desempenho, está muito alto já, estou pegando retardatários, aqui já, inclusive, errei essa curva aqui, é, enfim, cara, eu sou o tipo de cara, que, eu falo bem do jogo, falo, se o jogo é bom, se o jogo é legal, tem aspectos bons, tem muita coisa boa, vou falar, mas se o jogo, começa a vacalhar, começa com algumas coisas ruins, eu falo também, eu não vou só ficar alisando, porque eu gosto de uma coisa, não, isso aí é fanboy, o que é fanboy, William? Fanboy é uma pessoa que gosta de uma coisa, e que vai elogiar a qualquer custo, mesmo que aquela coisa tenha defeito, saca? Então, isso serve para, sei lá, pessoas que amam, é, Playstation, né? Pessoas que amam, por exemplo, o GTA, o GTA, pessoas são fã da empresa GTA, da Rockstar e etc, quando lançou o GTA, remasterizado, horrível, bugado, um monte de coisa, custando 300 conto, muita gente falou, não, é o melhor jogo do mundo, é a melhor remaster, saca? Coisa sem pé, sem cabeça, tipo, vai defender porque você ama, não porque é a realidade daquela coisa, vocês estão entendendo? E, véi, não seja um fanboy de nada, sempre vejam as coisas, de uma certa maneira, um pouco mais neutra, um pouco mais sem sentimento, analise se, aquela coisa lá, é, realmente, é isso tudo que você acha, é isso tudo que você pensa, porque, como eu disse para vocês, fanboy, é, é, é fanboy, não leva a nada, né? Então, enfim, véi, mas é isso, véi, é isso que eu tenho para falar, do Real Racing 3, é o depois dessa série, vamos tentar fazer o 100% do Skyline, eu acho que a única coisa que está impedindo, a gente de, de conseguir o 100% da, do exclusivo do Skyline, são as corridas do Daytona, cara, as corridas do Daytona, elas detonam, errei de novo, na mesma curva aqui, só até, cara, esse carro, é um carro muito bom, muito bom mesmo, só tem um elogio, a respeito da dirigibilidade desse carro, cara, vale, muito, muito a pena, comprar, esse carro aqui, o Audi, né, no início eu fiquei um pezinho atrás, muita pena, tem, tem exclusivo nele, então, mano, só coisa boa, eu vou falar desse carro, mas é isso, galera, desculpa aí, se o vídeo ficou, sei lá, com clima chato, ou alguma coisa chata, mas, é, senti necessidade de falar a respeito disso, porque realmente, já estava meio que entalado na garganta, e agora, só foi piorar, né, eu queria muito fazer o 100% de tudo, no vídeo de hoje, inclusive, nesse vídeo que você está vendo agora, mas está impossível, porque, além de você perder muito tempo, refazendo, é, às vezes você tem outros compromissos, né, por exemplo, eu depois de terminar esse vídeo, eu vou ter que editar o vídeo, vou ter que, é, configurar muitas coisas, vou ter que fazer thumbnail, vou ter que postar no YouTube, e eu tenho um horário para postar, sabe, às vezes eu posto de 12 horas, e eu posto de 6, né, 12 horas, era para sair o vídeo de Unreal Engine 3, provavelmente esse não vai sair, vai sair às 6 horas, se você estiver acompanhando os meus vídeos no tempo certo, né, então, infelizmente é isso, é uma pena, mas, tudo bem, faz parte aí do processo do mundo dos jogos, pretendo, em breve, não tanto, mas em breve, fazer vídeo de análise, do Unreal Engine 3, beleza, para quem está curtindo aí, os meus vídeos de análise, então, fica ligado, que em breve vai sair aí, no canal, ganhamos 18 mil de dinheiro, que é ótimo, é uma coisa maravilhosa, aí a gente já pode aproveitar, fazer a revisão desse carro, de toda maneira a gente teria que fazer a revisão dele, só que em 14% agora, né, aqui são, é isso que eu estou falando, as recompensas, agora que a gente está com dinheiro, vou aproveitar e fazer o seguinte, vamos lá, no perito aqui, né, e aqui em troféu aberto, e vamos melhorar um pouco o carro da gente, o novo carro, vamos ver aqui o que é que dá para ser melhorado nele, eu acho que com o dinheiro que a gente tem, dá para melhorar quase nada, hein, gente, 25, será que dá para melhorar outra coisa que 25? 22, perfeito, melhoramos mais algumas coisinhas aqui, com o dinheiro que a gente conseguiu, né, bom gente, mas é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido a minha crítica, não estou dizendo que não dá para você prosseguir o jogo, mas estou dizendo que existem essas corridinhas, que são desgraçadas demais, né, mas é isso, para o vídeo não ficar tão longo, quanto eu acho que já ficou, por favor, dá um like nesse vídeo, que isso vai me ajudar, demais, e é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, e ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Então é nóis, grande abraço, um beijo na bunda, juízo na vida, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo,